Os vídeos da Luquinha Isabel. Parece que a saga continua. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de nós começarmos esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o teu like para não perderes uma novidade daqui da banda. Parece que virou uma tendência espalharem os vídeos das meninas. A Luquinha Isabel é uma estudante e TikToker teve os seus vídeos espalhados na internet ontem. Como vocês podem ver, o seu vídeo foi partilhado a partir do Instagram. Aconselho a todas as meninas a prestarem mais atenção e a pensarem dois velhos antes de mandarem vídeos ou fotos aos namorados ou ficantes. Ninguém é confiável. A Luquinha teve dois vídeos seus partilhados na internet e que está a ser bastante comentado. Deixe a sua opinião nos comentários e diga o que você achou.